REN DEN 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 sabe isso é barulho de que? isso é barulho de jogadores acelerando muito para chegar a final para passar desta fase para outra nesta Liga dos Games eu sou Pazamera e estou aqui com vocês nesta terceira queda Liga dos Games, Free Fire, Vodacool temos aqui um grupo C composto por Youtubers Die Hands, equipe que tiver mais pontos ali passa e já tem uma possibilidade de dobração aqui 30, uns 30 prãos já estão ali, tem jogadores na parte de cima foi deitado ali Frost, Frost já está deitado God também já está no chão sendo cobrado aqui tem jogadores que tem que ter lascado ali, mas conseguiu a bater que o DEN já vai finalizando e era a GEME que estava por ali GEME sendo cobrado ali, cobrou, mas foi cobrado ali um jogador foi cobrado era o time dos Youtubers, então é o time dos Youtubers o time dos Youtubers mas é uma dos 30, perdeu um jogador ali os 30 perderam o jogador ali que estava solto meu Deus podem perder a chance ali de serem vencedores e vemos ali utilizando aí o recurso de reviver ali o time dos Youtubers usando aí o recurso de reviver, conseguiram reviver aí vai provavelmente vai tentar pegar o seu loot ali eu não aconselharia ele reviver pelo sistema de reviver ali do coração o ideal seria mesmo pegar moedas e comprar o reviver porque revivendo ali acredito que pode chamar muita atenção né? X3 na tela é pai X3 na verdade e já vamos Red Evil pegando já o seu abate ali, estava na zona azul é melicano, vai te dar pra vocês vai já subindo ali a montanha uma vila conseguiram pegar aí um abate, mas tem jogadores na parte de cima vão tentar cobrar ali pra cima deles, estão revivendo GELO já mandou aquele Skyler, vão cobrar ali nesses jogadores vai chegar aqui no mercado está dentro de todos, vai entrar no outro jogador ainda tem mais jogadores vivos ali está se revivendo, o coração pode encher e pode reviver todo mundo 44 vivos podem aumentar e conseguiram 48 vivos meu Deus e mais um time voltando ali já para a partida, conseguiram ali fazer 3 abates mas praticamente voltaram 3 então o último jogador aí sacrificou-se conseguiu ali reviver todo todo o seu time né? mas ele acabou acabou morrendo I love, you love, she loves é o nome dele time da LG sendo cobrado agora Legends Whiter meu Deus 3 jogadores ali sendo cobrados aqui na zona da represa pela Rep a última é Legends tem uns ali seguidos sendo cobrados mas o time da Rep já perdeu 2 jogadores mas não é a última esperança ali ele pode ir na lojinha reviver todo mundo sistema muito mas muito no meta reviver 1 conseguiu reviver 2 conseguiu reviver os 4 estão de volta na partida o time da LG vão fazer outra rotação não vão arriscar 44 vivos e é isso mano isso chama-se liga dos games mesmo edição Free Fire feita pela Vodacor e tem mais jogadores ali voltando não, era o time da LG LG mesmo Whiter fazendo a condição aí foi o último jogador que ficou conseguiu salvar consegue fazer boa rajada ali conseguindo pegar alguns jogadores ali soltos e tem jogadores voltando o time da última traz mais um jogador ali de volta vamos ter ali um final de safe muito trocado Bakungo na tela pra vocês X3 Bakungo Toruque pode ser cobrado pelo gás mas Red Devil já está por ali já pegou mais um abate Toruque pode ser o último ali sendo cobrado está no gás mas vão pegar no cara daquilo ali a Red Devil pode ser muito interessante mas como eu disse pode ser uma trocação interessante ali pra Red Devil nada interessante na verdade pra Red Devil por perder um jogador pode perder aí o se você escolher tá no gás o 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 Relaxa ai eu tenho uma informação para quem não conseguiu se inscrever no torneio, aproveita a promoção de serviço de Play Inc, subscreva-se em www.playinc.vm.co.mz, baixe e jogue os melhores jogos, a beleza também a ganhar uma carga de cena, bota! BAM foi cobrado ali, vai tentar dar aquele suporte ai, conseguiram reviver ali o seu time LG que ta jogando muito nesse sistema de reviver ali, conseguiram reviver ai duas vezes já, mas BAM sendo cobrado, aconteceu mesmo, da ultima vez ai que tentaram reviver, reviveram, porém um jogador teve que sacrificar-se para reviver os seus colegas, melhor um do que, melhor três do que um né, Final Safe, Grupo B, já temos 28 vivos, do nada, 28 vivos ali, muita trocação acontecendo, Coringa já conseguiu pegar ai mais um abate, 5 abates para conta deles, jogando muito esse time dos Youtubers, tem jogadores na parte de baixo, vai tentar pegar informação ali, Extreme, e avança, o gás já vai puxando, vai brigando todo mundo entrar, Die Hard, não conseguiu abates, mas ta ali no final de Safe, e olha só quem esta bem posicionado, é a 365 ali, bem posicionada, é o time dos Crias, é o time dos Crias, mas quem esta bem posicionado ali, é o time da 365, vou confessar para vocês, Mavila, vão entrando já Mavila, Red Devil ai com muito abate, já foi cobrado ali Mavila, falando dele, temos ai, WNTR, chegando, dois jogadores ai da Red Devil, já estão no chão, será que vai dar para eles, avançou ali, já foi finalizado o ultimo jogador ali, vai tentar pegar Safe, conseguiu pegar, Mavila ta vivo, conseguiram pegar, perderam apenas um jogador, e Mavila já usando ali um recurso muito importante, que é pistolinha de cura, né, Zéu Mavila para vocês, vão cobrando aqui na zona de Clock Tower, tem jogadores ali pelo gás, só esperando, se trancou, prefere morrer pelo gás, do que morrer ali, dando abate para outro time, mas já vai tentando destruir ai, vai sair ai o jogador, só ta a espera de sair ai o Whiter, já lançou aquela granadinha, só para garantir, 19 vivos final de Safe, Grupo C, quem vai conseguir ai, passar para a próxima fase, vemos ai Red Devil, Red Devil, perdendo Mavila, que jogou muito, salvou muito abate Red Devil, se pegar ai um top 3, pode garantir ai a sua presença, neste campeonato, na segunda fase deste campeonato, Abagalipse, fazendo uma boa, Sandai, me atenta para você, vai tentar pegar o seu abate, já tem 4 abates ai o time da Abagalipse, Prolex fez, já identificaram os jogadores ali na parte da guarita, vão tentando avançar aqui, vai com tudo Prolex, preparando aquela granada boa, vamos ver se vai conseguir pegar, ativar o 07 ali, não deu, foram inteligentes ali, e Flup foi cobrado, meu time da 365, estava bem de Safe, conseguiu pegar ai o abate para cima da APS, é tomar cuidado ai o que o Prolex pode vir a fazer com essa carga extra, é uma arma muito poderosa, conseguiu ali fazer um abate, não finaliza Prolex, já mandou o Skyler ai jogando muito bem, se não tiver gel pode ser complicado para ele, vai subir ai Prolex, 14 vivos, nessa ultima save, esse endgame está muito forte, mas Prolex ai pode ser cobrado agora, tem jogador ai na parte de cima, será que vai conseguir detar, conseguiu os jogadores ali, nem se for cobrado na guarita, os dois estão de carga extra, não deu para Prolex, levando a boa agora, o time da boas infernos, mas foi cobrado, 365 fazendo a boa agora, o que que é isso, time dos criagereis, fazendo a boa, vamos tentar pegar ai eles estão com muitos abates, tem jogadores ali na parte da frente, 5, vai tentar pegar ai, é, buia, e as LS, buia nesse grupo C, vamos ver aqui a nossa tabelinha, vamos ver aqui os nossos pontos, na verdade, ver como é que os times se comportaram, vimos ai, um time da RS, jogando muito bem, conseguiu pegar ali, 8 abates, mas também tem um time da RD, pegou mais abates que os, que os criagereis, então não sei o que pode ser, só podemos esperar ai, a nossa tabelinha e aí 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 e aí